O mar não está pra peixe Não vai naufragar Um tempo no horizonte Siga em frente E vai a luta Que a força do amor Não vai abandonar Celebre a cada dia Nesse oceano Que tudo vai mudar Na imensidão das águas A rede Eu vou Lançar E no balanço desse barco Eu deixo o amor Nos guiar Vou mergulhar bem fundo Vou matar minha sede De te amar E no balanço desse barco Eu deixo o amor Nos guiar Vou mergulhar bem fundo Vou matar minha sede De te amar De te amar Tem tudo pra prosperar Nas ondas do nosso mar Nosso bem-amor Na fé que vamos brilhar Nos passos do Criador Nosso bem-amor Tem tudo pra prosperar Nas ondas do nosso mar Nosso bem-amor Na fé que vamos brilhar Nos passos do Criador Nosso bem-amor E no balanço desse barco Eu deixo o amor Nos guiar Vou mergulhar bem fundo Vou matar minha sede De te amar E no balanço desse barco Eu deixo o amor Nos guiar Vou mergulhar bem fundo Vou matar minha sede De te amar De te amar Tem tudo pra prosperar Nas ondas do nosso mar Nosso bem-amor Na fé que vamos brilhar Nos passos do Criador Nosso bem-amor Tem tudo pra prosperar Nas ondas do nosso mar Nosso bem-amor Na fé que vamos brilhar Na fé que vamos brilhar Nos passos do Criador Nosso bem-amor Nosso bem-amor Nosso bem-amor